Olá, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Congresso tem competência para mudar regras fiscais relacionadas ao combate da pandemia do coronavírus e também para definir o calendário eleitoral. Os dois temas estavam sendo questionados na Justiça. 31 de março passado, o Partido Progressistas pediu no Supremo Tribunal Federal a suspensão por 30 dias dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização, tendo em vista as eleições para prefeito e vereador previstas para outubro. O PP alegou o cenário de calamidade provocado pela Covid-19 e pediu uma liminar antes da decisão final. Já no começo de abril, a ministra Rosa Weber rejeitou a liminar, mantendo o calendário eleitoral. Na última quinta-feira, o plenário do STF confirmou a decisão de Rosa Weber. Segundo a ministra, os prazos da legislação eleitoral não são meras formalidades. Mesmo num momento de crise, como o que estamos passando, devem ser respeitados, garantindo-se a isonomia, as condições de igualdade na disputa eleitoral. Rosa Weber também considerou que o Tribunal Superior Eleitoral ficou de examinar a possibilidade de adiamento das eleições de outubro, mas que isso depende de decisão do Congresso Nacional. Então, por essa razão, o calendário fica, então, mantido segundo o Supremo Tribunal Federal e o Congresso irá decidir. Eu, pessoalmente, acho que uma mudança na data da eleição é possível que seja feita, assim, adiar, talvez, algumas semanas. Porém, uma prorrogação de mandato é uma questão mais complexa que tem que ser muito bem analisada. Em outra decisão, um dia antes, o Supremo também havia confirmado medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Ele atendeu a Advocacia-Geral da União numa ação direta de inconstitucionalidade, que pedia a suspensão de algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativas a programas de combate à pandemia da Covid-19. O plenário do STF declarou extinta a ação da AGU por entender que a pretensão do Poder Executivo já foi contemplada com a promulgação pelo Congresso da Emenda Constitucional 106, o chamado Orçamento de Guerra. A decisão do Supremo Tribunal Federal acaba por prestigiar a atuação do Congresso Nacional, órgão constitucionalmente competente para regular questões orçamentárias e fiscais, especialmente em situações de crise e de emergência, como combate à Covid-19. Por outro lado, a decisão fortalece e engrandece o espaço de atuação do Congresso Nacional. Espaço esse, que é o espaço adequado para discussão e para deliberação das demandas sociais. Na sessão plenária de amanhã, os senadores vão analisar o projeto que determina o pagamento das apólices de seguro em casos que envolvam a pandemia, mesmo que haja restrições no contrato. Está lá na maioria dos contratos de seguros. Pandemias ficam de fora da cobertura e não dão direito a indenizações, sejam por morte, por invalidez e até por lucros cessantes, modalidade de seguro geralmente utilizada pelos profissionais liberais. Mas mesmo assim, muitas seguradoras decidiram que vão desconsiderar essas cláusulas e vão pagar as indenizações nos casos que envolvam a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi das próprias empresas, mas a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, já solicitou aos representantes das empresas de seguro que façam o pagamento das apólices. Fizemos contatos informais, primeiro com a SUSEP, que é o órgão regulador, e também com a entidade que congrega as seguradoras, e depois mandamos um ofício para termos isso documentado. E sabemos, muitas seguradoras já nos adiantaram que, a despeito da previsão da exclusão, elas tomaram a iniciativa de pagar a indenização securitária, o que nos parece bastante desejável nesse cenário. O senador Randolfo Rodrigues apresentou uma proposta pensando exatamente em resguardar o direito dessas pessoas que fizeram seguros e que não teriam, pelo contrato, direito à indenização no caso de pandemias. O projeto altera o Código Civil e obriga as seguradoras a pagar a indenização nos casos de morte ou incapacidade decorrente de pandemias e endemias declaradas por órgão competente, mesmo que haja essa restrição na apólice. O PLS 890 busca transformar um direito incerto em um direito líquido e certo. Epidemias e pandemias sempre existiram e sempre existirão. É um absurdo, hoje, na legislação civil brasileira, não ter a cobertura de vida para sinistros dessa natureza. É isto que esse projeto busca solucionar. A proposta só valerá para os contratos realizados após a entrada em vigor da lei. Para os seguros já contratados, o pagamento da indenização depende do texto de cada contrato, da decisão da seguradora e de eventuais decisões da Justiça. Quase todos os setores da economia estão sendo duramente atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Mas algumas áreas, como a da produção agropecuária, podem se salvar. Todas as previsões para a economia brasileira neste ano são negativas. O PIB, produto interno bruto, que é tudo aquilo que é produzido no país durante o ano, deve diminuir entre 4 e 6 pontos percentuais, por causa da queda na atividade trazida pela pandemia do novo coronavírus. Mas alguns setores do agronegócio podem aproveitar o momento e até crescer, amenizando um pouco o desespero geral. Dados da CNA indicam que a produção de carnes e de grãos deve crescer quase 10% este ano, ultrapassando R$ 700 bilhões. A atividade pecuária deve aumentar 10,7%, chegando a R$ 436 bilhões. Já a produção agrícola pode subir 8,7%, para algo em torno de R$ 266 bilhões. Um estudo divulgado pela consultoria do Senado traz mais dados otimistas, desta vez elaborados pelo governo. Feita com metodologia e números diferentes, a previsão do Ministério da Agricultura estima que a produção total deve aumentar 7,6%. A produção animal deve crescer 6,7% e a vegetal 8,3%. Destaque para o café, o milho e a soja, que devem ter uma maior procura no mercado internacional. O agronegócio derrota o coronavírus. Não é essa pandemia que vai impedir a agricultura de continuar produzindo e carregando o Brasil nas costas, como se diz normalmente. E o que o governo pode fazer? O governo pode apresentar um belo e competente plano safra para dinamizar ainda mais a nossa produção rural. Mas nós estamos preocupados já com a safra 2020 e 2021. Estamos cobrando, junto com as nossas entidades de classe, do ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, que foram regras mais claras para o ano de 2021. A taxa de juros tem que cair. Não podemos aceitar a inflação na ordem de 3% e pagarmos um juros de 8% a 9%. Se o Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares de reserva, mais de 90% desde o governo de Fernando Henrique até agora, passaram pelo agronegócio brasileiro. Apesar do cenário de recessão da economia, com previsão de queda de até 4% do PIB para esse ano, o agronegócio brasileiro pode manter e até ampliar sua produção e exportação de alimentos durante esse período de pandemia. É o momento de oferecer crédito a juros baixos, principalmente para o pequeno produtor, que é o mais atingido nessa crise. Os dados otimistas foram divulgados pela CNA em março, já em plena pandemia. Mas a confederação teme que os números não se mantenham tão positivos até o final do ano e vê riscos para as próximas safras, já que os produtores estão bastante endividados. Diante das incertezas que a gente vê para os próximos meses no cenário econômico, a gente acredita num reajuste desses números que devem ser anunciados para os próximos meses. Fora que a gente tem que considerar também a condição financeira dos produtores rurais. Independente de um faturamento positivo do setor, tem muitos produtores com a capacidade de pagamento comprometida, dificuldade de acesso a crédito e a gente já vê também uma perspectiva de elevação dos custos de produção que devem impactar a margem desses produtores. A CNA reconhece que nem tudo são flores. Aliás, a floricultura é um dos segmentos que mais perdeu o mercado nessa crise. Entidades do setor, que oferecem um milhão de empregos diretos e indiretos, calculam uma perda no faturamento de 90%, num prejuízo acumulado que já chega a um bilhão e meio de reais. Tem setores que estão sendo afetados de forma negativa, como hortifruti, principalmente os produtos perecíveis, floricultura com a queda nas vendas por causa da não realização de eventos internacionais e nacionais, produção de leite, produção de algodão, produção de etanol, muito influenciada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. O governo federal tenta se antecipar na liberação de crédito para o agronegócio, ao mesmo tempo em que corre para manter a compra dos produtos da agricultura familiar. Mas os trabalhadores veem problemas na efetivação desses programas e ainda acham que o dinheiro é pouco. Em termos específicos econômicos, a gente pode citar aí um conjunto de três grupos de políticas. Um, primeiro, a prorrogação das operações de crédito, de investimento e custeio, dos prazos de pagamento, a criação de linhas de crédito para pequenos e médios produtores, assim como a manutenção e a expansão de alguns programas que visam, de um lado, aquisição de alimentos, de outro, compra com doação simultânea, assim como programa de alimentação escolar, mesmo sabendo que as escolas tiveram interrupção das suas atividades nesse período de crise. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem sido uma importante ferramenta para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Porém, mesmo com as mudanças que o Congresso fez na legislação, a maioria dos prefeitos e dos governadores estão com dificuldades para construir a logística, para adquirir os produtos da agricultura familiar e fazer a sua distribuição com as famílias dos estudantes. Em relação ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, os recursos são poucos e a CONTAG defende que o governo federal libere pelo menos um bilhão de reais para a aquisição dos produtos da agricultura familiar. E a semana começou mais tranquila no mercado financeiro. A Bolsa de Valores abriu em alta com notícias boas vindas da Europa e dos Estados Unidos. Mas, internamente, as expectativas não são animadoras. É sobre isso que nós vamos conversar com a jornalícia Antônia Márcia Valle, editora do programa Agenda Econômica. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Ronaldo. É verdade, pela primeira vez em muitas semanas, os agentes do mercado financeiro começaram uma segunda-feira sorrindo, digamos assim. A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão do dia com alta de 3% e já está um pouco mais alta. Mas os motivos de contentamento, como você já anunciou, vieram de fora. Um deles foi a fala do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, neste domingo à noite. Em entrevista à rede de televisão CBS, ele se disse altamente confiante na recuperação da economia dos Estados Unidos. E afirmou que o FED ainda tem ferramentas para atuar protegendo o setor financeiro, caso seja necessário. Ou seja, ainda aguenta até uma queda maior da economia norte-americana. Uma boa notícia também vem da Europa. A presidenta da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, têm um encontro virtual marcado para hoje. E depois desse encontro, eles vão dar uma coletiva de imprensa anunciando um plano de iniciativas conjuntas para a recuperação da economia europeia. Finalmente, eles conseguiram acertar alguns pontos que estavam pendentes de criar um fundo comum para a recuperação dos mais ricos, ajudando os mais pobres. Boas notícias também para o mercado chegam da China. O país, que é o maior parceiro comercial do Brasil, voltou a consumir petróleo em escala próxima à anterior à crise. Isso indica retomada da atividade industrial. A possibilidade de retomada econômica significa expectativa de lucro para as empresas, que é o que realmente importa para investidores em bolso de valores. Mas tem um outro dado. Eles sabem que essa retomada terá novas quedas se a Covid voltar nos países onde a circulação de pessoas está sendo reaberta. O que alguns economistas dizem é que a gente vai ter ainda uns dois ou três ciclos de pico da Covid, onde está aberto, onde já está aparentemente contido, mas a gente vai ter novos picos, vai ter que fechar e depois reabrir. Então, tem essa expectativa aí pela frente do que pode vir. Eu conversei com vários analistas nesse fim de semana e hoje cedo, e Fábio Abreu, da Mundial Investimentos, um desses analistas com quem eu falei, ele foi muito claro, uma frase dele é o seguinte, a gente sabe que o que vai resolver mesmo a economia é a garantia de uma solução para a doença. Já sobre a situação do Brasil, os operadores do mercado financeiro ainda aguardam para ver exatamente quem será o novo ministro da Saúde e se o governo federal vai ou não definir um rumo para o combate à pandemia de forma a minimizar os estragos na saúde e na economia do país, ou se vai continuar do jeito que está. Ronaldo. Muito obrigado, Antônia. E nós vamos a mais uma notícia de economia. A Instituição Fiscal Independente do Senado Federal estima que o governo gaste pelo menos R$ 30 bilhões a mais do que o estimado para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. R$ 154 bilhões do orçamento da União no ano de 2020. Esse é o valor que o governo federal deve gastar com o pagamento do auxílio emergencial. A previsão de gasto do Executivo era de R$ 123 bilhões. O número está a mais de R$ 31 bilhões acima do que o governo reservou para a política pública. A previsão é de 80 milhões de beneficiários. Por enquanto, cerca de 50 milhões de brasileiros já fizeram saque da primeira parcela do auxílio. O ponto de partida das nossas contas foram os números de cadastros e pagamentos já realizados até o final de abril. Então, nós coletamos informações da Caixa Econômica Federal, da Dataprev e do Ministério da Cidadania e traçamos alguns cenários sobre o que pode acontecer a partir de agora com o auxílio emergencial. É importante enfatizar, isso é bem importante, que essa despesa de R$ 154 bilhões pode ser maior ou menor. Isso vai depender de como evoluírem o desemprego e a renda ao longo do ano. Porque essas duas variáveis são importantes para determinar quem é elegível e quem não é. Em um cenário extremo de aumento de taxa de desemprego e queda de renda, o número de beneficiários do auxílio emergencial pode chegar a 112 milhões de brasileiros, o que significa mais de R$ 200 bilhões para o governo em três meses. O Brasil já entrou na pandemia vindo de um histórico de desequilíbrio fiscal, ou seja, despesas muito além das receitas. É uma despesa necessária para dar suporte para as famílias mais vulneráveis nesse momento, mas é importante que seja feito da forma mais eficiente possível, porque vai intensificar aquele desequilíbrio fiscal. Sendo feito de forma eficiente, permite que, passada a pandemia, o retorno a uma trajetória de sustentabilidade fiscal seja mais fácil. Muitas pessoas precisam dele porque estão impedidas de trabalhar com esse isolamento total e a maioria da população brasileira não tem condição de suportar mais do que 35, 50 dias no máximo sem receber nada. Então esse colchão social precisava ser ampliado nesse momento de cautela que a gente vive. Essa crise vai longe, é a perder de vista, pode chegar ao fim do ano. Por isso eu estou propondo que o auxílio emergencial seja estendido no mínimo até o fim do ano, ou enquanto durar a crise. É uma proposta justa, o país não pode abrir mão de cuidar do seu povo. Há que refletir de onde buscarmos recursos para que, após essas três parcelas, já inchadas orçamentariamente, possam continuar a ser pagas se for necessário. Esperamos que não ocorra. Temos esperança. O isolamento social, que é muito importante para combater a pandemia do coronavírus, tem trazido uma preocupação a mais não só no Brasil, mas em outros países. O aumento da violência doméstica. Durante 14 anos eu sofri violência, tanto física como psicológica. Eu mentia para a minha família, eu tinha vergonha, eu tinha medo do meu agressor. E isso me causou muitos danos. Tive depressão, síndrome do pânico. E fora as marcas que ficavam no meu corpo, aí um dia eu tomei coragem de não ser meu agressor. Daiana conseguiu reconstruir a vida. E hoje tem um projeto nas redes sociais para ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Tudo na minha vida mudou. Mude a sua também. Tenho sim. Ficar em casa é a recomendação de especialistas em saúde de todo o mundo. A principal arma para conter a disseminação do coronavírus. Mas a nossa casa, esse espaço onde nos sentimos mais seguros neste momento, pode não estar sendo tão segura assim para muitas mulheres. Dados já mostram o aumento da violência doméstica não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo durante esse período de isolamento. No ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 260 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e foram registrados mais de 1.300 casos de feminicídio. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos apontou que em março, as chamadas para o 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, aumentaram 9%. O Observatório da Mulher contra a Violência do Senado também alertou para o problema no último boletim. A publicação analisa o contexto da violência doméstica contra mulheres durante a pandemia da Covid-19. A despeito de ter esse aumento de relatos, esse aumento de acionamento da Polícia Militar, houve uma redução na maioria dos estados dos registros de ocorrência em delegacia de Polícia Civil. O que nos indica o seguinte, que essa mulher pode estar sofrendo mais violência e, ao mesmo tempo, estar tendo mais dificuldade em acionar os canais tradicionais de atendimento à mulher em situação de violência. Facilitar a denúncia de agressões também é um caminho e é o que propõe um dos projetos apresentados no Senado. Nós tivemos uma iniciativa de um projeto que exatamente dá a ela o instrumento da internet para que ela possa pedir socorro, para que ela possa denunciar, arrolar testemunha e esse processo independente da sua ida a uma delegacia, mas que seja, sobretudo, nesse momento do isolamento, que ela não possa ficar tão refém ao ponto dela não poder falar e não ser ouvida. A Organização Mundial de Saúde e a ONU, Organização das Nações Unidas, fizeram um alerta mundial e pediram aos países que tratem o tema como prioridade durante a pandemia. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para estudar medidas de prevenção. Ações para dar uma maior celeridade, uma maior efetividade e prioridade no atendimento à mulher vítima de violência doméstica familiar durante esse período de pandemia. Envolver a sociedade na proteção a quem está tão mais vulnerável nesse momento. Num vídeo silencioso que circula pelas redes sociais, mulheres do coletivo feminino Movielas alertam e orientam outras mulheres sobre como pedir ajuda nesse período de isolamento. Para que elas pudessem acessar números de contatos, postos de atendimento, uma diversidade ali de números de atendimento, sem que os homens tivessem acesso a isso através do áudio. A campanha da ONU Mulheres mostra como vizinhos e pessoas próximas são importantes nessa hora. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto